Gabriel, a Wendy! Wendy! Oi! Ah, sim! Então isso é marcado pra hoje! Ai, que ótimo! E você vai conseguir descobrir se o meu bebê é menino ou menina! Ah! E da Wendy também! Ai, que o máximo! Eu estou muito feliz! Ah, fica tranquilo! Eu não vou passar o endereço do seu consultório pra ninguém! Só eu que vou saber! Nem a Wendy vai saber onde fica! Tá bom! Daqui 10 minutinhos eu estou aí! Tchau! Hoje eu vou te usar o carrinho! Mas antes, eu vou ter que te pedir pra Wendy e pro Gabriel Será que o Gabriel vai deixar eu dirigir esse carro? Eu vou falar com a Wendy Ela que peça pro Gabriel Será que o Gabriel vai dar a chave pra ela? Eu não daria! A Arlequina é muito doidinha! Imagina ela dirigindo! Gabriel! Oi! Eu tenho uma notícia boa pra vocês! O almoço tá pronto! Eu tô com muita pome, Wendy! Não! Não é tão boa assim! Ah, o que que é então? A Arlequina marcou exame pra mim e pra mim e pra ela! Vocês vão descobrir o sexo dos bebês de vocês? Exatamente! Nós vamos descobrir o sexo dos bebês se é menino ou menina! Isso é uma notícia muito boa, Wendy! Eu fico muito feliz porque eu estou tão curioso pra saber Eu também! Mas tenho, porém! Qual é? A gente precisa da chave do carro Mas não vai ser eu que vou dirigir Vai ser a Arlequina! Não, não, não! Primeiro, eu não ia deixar porque você está grávida é perigoso Segundo, a Arlequina ela é perigosa e ainda mais está grávida com a barriga grande igual a sua! Eu sei, Gabriel Mas não tem como eu dirigir e ela falou que só vai no exame se ela dirigir e só é ela que sabe o endereço Ai, não acredito nisso então eu tenho que dar uma aula pra ela de como dirigir um carro Bem pensado, Gabriel! Se você ensinar ela a gente consegue ir fazer o exame Tá bom Aonde que ela está? Eu vou dar a chave pra ela e aproveitar e já ensinar É antes de dar a chave você ensina depois dá a chave pra ela Tá Aí você fica olhando a gente fora do carro, tá bom? Tá bom Vem então Arlequina! Oi, Gabriel! Tudo bem? É, mais ou menos Eu... A Wendy veio me falar que você quer usar o carro pra levar as duas na consulta pra saber se é o menino ou menina Sim Por que mais ou menos? Não entendi Você está enviado? Não Arlequina Você não sabe dirigir o carro e você quer dirigir ele Você está ficando doida Mas quem te falou que eu não sei dirigir? Eu dirigia muitas espaçonaves Espaçonave? Não é carro Hoje eu vou te ensinar a dirigir este carro Entra do lado do motorista que eu vou entrar do lado do passageiro Não mexe em nada enquanto eu falar, hein Arlequina? Isso pode dar muito problema Então é assim? Eu já aprendi a dirigir? Nossa, muito fácil Muito obrigada, Gabriel Não, Arlequina Não, não, não Espera Pra dirigir você tem que saber algumas coisas Eu vou te mostrar Arlequina Esse é o volante que você vai manobrar o carro É mesmo, Gabriel? Eu não sabia que isso era um volante Você está muito abusadinho Bom Aqueles ali são os pedais da direita é pra acelerar o do meio é pra frear e o da esquerda é pra você trocar a marcha do carro Mas qual que é o nome? É o câmbio É embreagem, Gabriel Até eu sei que aquilo ali chama embreagem Ah, é verdade Ali é a embreagem e aqui é o câmbio Isso Você sabe dirigir mesmo? Sei Então você consegue dar uma partida e ver se o carro anda com você mas anda bem devagarzinho Tá bom Pode deixar que agora sou eu que vou dirigir A Arlequina está no toque Ah, não acredito pessoal Eu não sei porque que eu e a Wendy estamos deixando a Arlequina dirigir o nosso carro E eu tenho muito medo do que a Arlequina vai fazer Mas eu vou confiar nela já que eu estou ensinando E lá vamos nós Meu Deus Cuidado Arlequina Para dirigir Eu já sei o que vou fazer Eu vou confirmar O Gabriel ensinando a Arlequina a dirigir Esse momento tem que ser registrado Vai ficar muito legal Vai ficar incrível Olha só A Arlequina está conseguindo dirigir Ah, essa não meu celular Ah, essa não Será que meu celular quebrou? Eu não acredito que eu sou tão desastrada É que eu deixei ele cair Cuidado Não acelera Arlequina Não acelera Gabriel Ah, o Wendy Wendy Olha o que você fez Não E agora Gabriel Eu atropelei a Wendy Fui sem querer Tadinha Será que ela está Vem Arlequina A Wendy está deitada no chão Vamos lá ver Vamos socorrer ela Eu não sei se ela está bem Olha o que você fez Arlequina Você não sabe dirigir e ficou fazendo coisa errada A culpa foi sua Gabriel Você que não sabe me ensinar Você não sabia nem que embreagem era o nome daquele pedal Você falou que era câmbio Foi culpa sua Mas quem estava dirigindo era você Arlequina Bom Não vamos brigar Vamos recorrer ao Wendy Rápido Bem Wendy Você está bem Wendy Wendy Você está bem Wendy Wendy Acorda Acorda Wendy Não acredito Não acredito Espero que você não esteja machucada Você machucou Não acredito nisso A pancada deve ter sido muito forte O que eu faço agora Eu vou ligar para o médico Ai o bebê Será que ele está bem Pessoal Não foi uma boa ideia Ter ensinado a Arlequina Ela é muito ruim de volante E ela acabou atropelando a Wendy Não acredito nisso Vou ligar Vou ligar para o médico Para ver o que acontece Se eles conseguem me ajudar A Wendy não pode perder esse bebê Wendy Wendy Você está aí Wendy Você consegue me escutar Wendy Gabriel Olha só Foi tudo culpa sua Você que me não tudo errado Ai Eu não acredito nisso Arlequina Você Além de ser horrível no volante Você é mentirosa Eu não te ensinei errado coisa nenhuma Você fica quietinha e vai chamar um médico para a Wendy Ela ainda não acordou E eu estou muito preocupada A culpa foi toda sua Me desculpa Wendy Fui sem querer Eu não queria te machucar me desculpa Me desculpa Pessoal Wendy em casa Vocês confiam em mim Não foi minha culpa Eu não fiz por mal Eu não queria machucar a Wendy O médico Eu preciso avisar o médico Nós não vamos mais conseguir ir na consulta hoje E não vamos descobrir se é menino ou menina ou os bebês Mas tudo bem A Wendy precisa ficar bem Eu vou avisar o médico Wendy Ela está acordando Oi Oi Eu estou aqui Oi A Arlick ainda me atropelou né Sim Ela não sabe dirigir o Wendy Foi uma má ideia ter dado a chave para ela Tudo bem Eu entrei na frente do carro também sem querer Por que você enfiou na frente do carro Wendy É perigoso O meu celular tinha caído Me ajuda a levantar Não Eu tenho que chamar o médico Não precisa Eu estou bem Certeza Tem Isso daqui foi só alguns machucados Olha o seu joelho como que está É só lavado Gabriel Com bastante água está bom Vai arder Eu sei Mas eu não quero médico Eu tenho medo de médico Ah Tá bom Pessoal A gente vai ficando por aqui então Então já vai deixando muito like aí embaixo pra eu poder ficar bem E você desculpa Arletina Eu acho que ela não fez por mal Ela só é ruim mesmo em dirigir o carro É claro que eu desculpo Comentem aí embaixo se eu devo desculpar ou não Bom pessoal O vídeo vai ficando por aqui Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau